Bom dia, como é que você tá? Final de semana foi tudo bem? Bem demais, graças a Deus com a família, com o churrasco, que não pode faltar. Não pode faltar aquele churrasquinho delicioso. A última vez que você esteve aqui, você trouxe um... foi um pão de alho. Isso. Um kit churrasco, né? Deu certinho, no final de semana lá em casa a gente fez uma delícia. Muito bom, né? Oh, mas é bom, né, minha gente? Reunir a família, né? Não tem nada melhor na vida da gente que a família. Família é tudo, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba perdendo, inclusive, esses pequenos momentos que a gente poderia estar junto com os nossos familiares, né? A gente, às vezes, se preocupa tanto em fazer coisas muito mais para as amizades do que para a própria família, né? Se a gente não parava de pensar. Às vezes a gente sai tanto, com tanto amigo, tanto isso e aquilo. E assim, os nossos avós, tios, tias, filhos, família, a gente vai deixando, né? E a gente precisa entender que no meio de tudo, no meio dos problemas, das dificuldades, quem vai estar com você é a sua família. Família é a nossa base. É a base. Não pode deixar. A amizade é... O churrasco perfeito pode ter a melhor carne. Se não tiver família, os amigos, não vai ser perfeito. Não vai adiantar. Para fazer essa delícia hoje, você trouxe aqui um bombom da alcatra. Um bombom da alcatra, né? É um corte que nós temos lá no frigorífico, já desse jeito. Eu vou fazer com os medalhões, que já está quase no formato, você não vai ter muita dor de cabeça. Dor de cabeça é só de se deslocar, que é o frigorífico para comprar. Mas é uma carne que já vai preparada. Aqui eu já adiantei uma batata, né? Para cozinhar, que é o tempo maior vai ser dela. E o resto da receita é bem simples. E aí você já tem aí o bombom da alcatra, que você já compra lá no... Amei essa ideia. Porque é muito prático, realmente, de você só fazer os... Excelente. Muito bom, muito bom. Eu substituo o filet mignon sempre. Ah, perfeito. E aí a gente vai precisar do bacon. Baconzinho fatiado, queijos e mussarela que vai no coisa, uma cebolinha a gosto, só para finalizar, um creme de leite e aqui eu trouxe um vinho para a gente dar uma deglaciada aqui na cebola para a gente finalizar com ela. Então tá, então bora começar, né? Já iniciou aqui colocando a batata para cozinhar. Daqui a pouquinho a gente vai colocar os medalhões, porque você vai cortar. Já cortou aqui a cebola, a cebola vai ser para caramelar? Isso, no finalzinho já caramelizar ela para a gente só finalizar o prato. Agora aproveita para ensinar a gente como cortar esse bombom de alcatra, tá? Ó, lembrando que para você fazer essa receita você vai precisar desses 500 gramas de bombom da alcatra, que ele vai dar aí de 5 a 6 medalhões, 6 fatinhas de bacon, sal e pimenta, azeite e margarina, 500 gramas de batata inglesa, creme de leite, 300 gramas de queijo mussarela, cebolinha a gosto e alho a gosto. Fica bonito, né gente? Olha aí, ó, na tela. O alcatra é uma carne, uma carne de primeira, que ela é muito saborosa. Muito versátil. Versátil, né? Você pode ir do churrasco ao corte mais, ao prato mais sofisticado, você pode fazer com ela. Não tem segredo. Então vamos lá, você comprou esse bombom da alcatra. Já vai todo limpinho, você não tem mais o que fazer, né? Aí a dimensão do corte, você que vai mandar. Eu geralmente corto com dois jeitinhos mais ou menos, ó. Não tem segredo, ó. E aí você já corta, inclusive, desse jeito, viu gente? Aqui já vai, para a gente já modelar os medalhões. Ah, eu não vou usar todo, porque 500 gramas é muito, já usa só a metade. Depois ali do jeito que tá, passou só um filme plástico, levou... Um filmezinho boado, de boa, não tem... O Ítalo Dion tá dizendo que você pode fazer todo. Não, o Ítalo Dion hoje ele tá aqui, tá? Hoje ele disse, olha, Carma Berger, vou dizer uma coisa pra você. Hoje você tá podendo, porque você levar o Sene ali, da Floricultura ali, pro programa, uma plena segunda-feira, né, Ítalo? Onde a gente sabe que a movimentação nos finais de semana são muito grandes. Eu tô podendo mesmo, viu, Ítalo? Porque ela é maravilhosa, né? A gente tá, tá bom demais, hein? Lembrando pra você aí de casa, que daqui a pouquinho a gente vai falar com a Alcena, ela vai trazer... De volta com o nosso programa Revista Meio Norte. Gente, olha só os medalhões, que delícia! Você colocou ali o bacon em volta. É, não tem segredo, já tá no formatozinho, eu coloco bacon, pego só um palitinho de dente pra segurar pra ele não soltar na hora da produção. Sim, perfeito, né? E aí fez um purêzinho aqui, uma batata. Batata inglesa, você pode usar também batata doce, macaxeira, é muito boa também. Aqui eu fiz um purê mais rústico, se quiser mais pastoso é só adicionar um pouquinho de leite, não muito, até por conta que eu coloquei queijo e um creme de leite, que não ele vai ficar pastoso demais. Aqui ele vai ficar um pouquinho mais consistente, que é o que a gente tá querendo. Então você vai terminando de preparar aí esse prato, lembrando que a receita completa, você confere no Instagram do Revista Meio Norte, também segue lá o seu filé. Isso aí, o seu filé oficial. E se você quiser já comprar aí a salcatra aí, vocês viram, né? Que tá só no ponto de você fazer o corte do medalhão, você tava me dizendo que tá tendo promoção, né? Tem isso, a semana toda. Semana toda de promoções, tá? Todo dia de festa. Você vai comprar as carnes aí pra passar a semana toda, aqui é o contrário, no Revista, a gente já começa a semana, né? Já, porque na semana a gente já começa a comprar as coisas, pode comer tudo de novo. Isso. É uma semana... É o ciclo. É o ciclo que vai. Já já eu volto aqui na nossa cozinha. Que final do chefe, né, Henrique? Pode aproveitar, mandar um abraço especial pra toda a equipe. Um abraço lá pra galera que faz a diferença no atendimento. Faz. Todo mundo, o Ezequias, a Inês, que são, que criaram tudo isso, né? Que hoje traz hoje pra Terezinha esse rol de qualidade no quesito de carro. Verdade, verdade. É uma empresa que cresce a cada dia, que gera emprego, renda pra tantas famílias. E outra coisa, o padrão de qualidade nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, sempre se preocupando realmente com o melhor pro cliente. Eu acho que isso também faz toda uma diferença, né? Faz a diferença. Você vê, por exemplo, essa carne que a gente trouxe hoje aqui, né? É uma carne nobre, mas já colocada de uma forma mais prática pro cliente já fazer o seu próprio medalhão, né? Então, assim, tudo isso é pensado lá. Lá, só uma dica que eu esqueci. Ah, não tenho como cortar. Lá, tá pronto atendido o vendimento pra já lhe atender e já fazer os medalhões pra chegar em casa com a maior praticidade possível. Não, o que pode ter pra poder melhorar a nossa vida no dia a dia, lá vocês com certeza tem, viu? Uma equipe realmente incrível. O ponto final do medalhão é... Tá, foi. Aqui eu já tirei ele, tô deixando descansar um pouquinho. Sim. Pra aproveitar toda a suculência da carne. Aqui eu vou só finalizar com a cebolazinha, um alho, dar um deglaciado nele com um pouquinho de vinho, só pra acompanhar, pra ficar mais chique. Tá vendo, gente? E é isso, é isso. Já aproveita pra fazer no seu almoço hoje a receita completa lá no Instagram do nosso revista Meio Norte. Tchau, gente. Gente, semana tá só começando. Fica com Deus e tenha uma semana abençoada. Beijo!